Música Sou Graciana Dias, professora de música do Colégio Geo de Juazeiro E independência para mim é autonomia Meu nome é Gustavo, sou professor de História no Estado de Sergipe E para mim, independência é poder oportunizar todos Uma educação reparadora, crítica e que leve todos à liberdade Olá, sou Vinícius Arcau, sou professor de Matemática Aqui em Ilhéus, no Estado da Bahia E independência, para mim, pode se resumir em uma palavra Autonomia Olá, eu sou Dilson Gonzaga Sampaio Professor da Educação Básica da Revista do Alto Sergipe Atualmente, estou gestor da Escola Estadual Marinal Para Alves Localizada em uma escola de socorro Essa escola é do ensino fundamental menor Independência, para mim, é educação com mais autoridade Trabalhar as relações étnicas nasceram em uma escola de valorização do Matemática Oi, meu nome é Tatiele, eu sou técnica em farmácia intensivista E para mim, independência é poder respirar sem utilizar um ventilador mecânico Sou Mara Kitamura, professora de Geografia no município de Sorocaba, no Estado de São Paulo Para mim, independência é ser livre E representa a liberdade cátedra Olá, sou Fernanda Corrade, historiadora e professora de História na Rede Pública Ensino Fundamental e Médio Sou de Sabará, Minas Gerais E acredito que um país realmente livre é aquele que atende as necessidades do seu povo Da sua gente E não os interesses de outras nações E não os interesses de outras nações